Pô, de novo essa Real Burger, mano. Esses caras são mó enrolados. Tomara que não demore, velho. Beleza, motoca? Qual que é o número do pedido? Beleza. Pedido 4243. 4243? Isso aí. 4243. 4243? Não tá pronto ainda não, mano. Fala que vai demorar. Não tá pronto ainda não, falou, motoca? Vai demorar um pouco aí. Como assim vai demorar, velho? Aqui tá falando que já tá pronto o pedido, mano? Aí já não é comigo não, rapaz. Você tem que ver com a iFood aí, falou? Porra, mó patifária do caramba desses caras aí, mano. Tiração, hein, velho. Pode crer que é Uma hora depois Ei, parça, tem como você ver se o 4243 já tá pronto aí já, mano? Não tá pronto ainda não, mano. Dá um tempo que eu já te chamo, xara. Porra, mó patifaria, mano. Mais de uma hora esperando aqui. Se esse cara não der saída, eu vou dar golpe, ó, mano. Duas horas depois 4243? Eu? Eu? Até que fim, mano. Porra? Aí, parça. Boa entrega pra você, mano. O cara me faz esperar quase duas horas, me entrega o pedido e não pede pra eu dar saída. Adivinha o que eu vou fazer? Ih, mano. Tocou o 4243 de novo aqui, ladrão. Mano, você pediu pro motoca dar saída, velho? Puta, mano. Esqueci, velho. Porra, nego. Aí você me quebra, né, irmão? 130 pau de prejuízo, pai. Porra, e agora, mano? O que a gente faz? Ah, se vira aí, nego. Senão eu vou descontar do seu salário, mano. Não, já sei o que eu vou fazer. O iFood vai chamar outro motoca. Quando o motoca chegar, eu falo pra ele dar saída. E aí eu entro em contato com o cliente no chat, falo que vai demorar. O cliente desiste e já era, mano. Porra, mas aí você vai ferrar outro motobike que não tem nada a ver, mano. Problema dos caras, mano. Não tem nada a ver com isso. Tem quase 60 anos, velho. Você vai fazer isso com ela, mano? Tô nem vendo, parça. Eu que não vou sair no prejuízo, mano. Ô, motoca, dá saída aí e informa o nome do cliente, por favor. Só um minuto. Daniel. Daniel? Isso, Daniel. Xiii, mano. Esse pedido aí já foi retirado já, meu. Hã? Algum motoca retirou o pedido aí e não deu saída. Moço, como assim, moço? Não posso fazer nada, não. Entra em contato com o suporte aí do iFood aí e se vira. Moço! Esse pedido já foi retirado já, mano. Não tenho culpa, não. Moço, pelo amor de Deus. Não tenho como fazer isso. Problema sim, senhora. Então, rapaziada. Isso aí que vocês viram aconteceu de verdade, viu? Com essa senhora aqui, ó. Foi lá no tatuapé na Real Burger. Os caras humilharam essa senhora aí, coitadinha. Chamaram até a polícia pra ela e ela começou a chorar lá, mano. Uma humilhação. Inclusive, ela perdeu mó tempão porque tava pagando mais cinco, né? No meio da promoção, coitadinha. Domingão, dia dos namorados. Aí ela tomando essa canseira, passando essa vergonha. Uma humilhação. E o iFood, infelizmente, não disponibiliza nem o meio da gente entrar em contato com eles pra explicar o que que tá acontecendo, mano. Acompanha o vídeo aí pra vocês verem. Ó, tão aqui na Real Burger aqui, ó. Real Burger. O que que tá acontecendo aí, ó? O Breno aqui, ó, do Real Burger, pediu pra moça aqui que trabalha com a gente pra dar saída. Mesmo sabendo que deram golpe aqui no restaurante. Segundo ele, um motoqueiro veio aqui, retirou o pedido e não deu saída. Aí eles esperam chegar uma motoqueira, uma motoqueira aqui, uma senhora ali que trabalha com a gente. E mandou ela na má fé, de má fé, mandou ela dar saída pra prejudicar a motoca aqui na Real Burger. Beleza, galera? Ó, meu pedido tá na tela. Eles mandaram dar saída e não me entregaram pedido nenhum. Ó, o pedido tá na tela aqui, ó. Vocês pediram pra mim dar saída, agora ela tá travada, bem no meio da promoção, irmão. O que vocês fizeram com ela, vocês podiam fazer comigo, fazer com qualquer motoca aqui, cara. Só que vocês pediram pra mim dar saída, irmão. Você pediu pra mim dar saída, certo? O pedido não dava na minha mão. Matou aí, você já viu que o restaurante ferrou. Qual que é a melhor forma de fazer com o véio? A melhor forma é o seguinte, você falar pra ela, ó, o pedido tá cancelado, ela deslocava o pedido e já era. Como que é teu nome? Breno. Breno, se você, presta atenção, se você pediu pra ela dar saída... Se você pediu pra ela dar saída, não pediu? Com o dedente da legalidade... Então tá chamando a polícia aí? Sim. Então tá bom. Como já dizia Bezerra da Silva, malandro é malandro, mané é mané. O cara foi tão cara de pau que ele ainda acionou a viatura da polícia militar pra intimidar uma senhora de aproximadamente 60 anos de idade. E aí ele ainda chama a polícia militar pra ver se intimida o motoca. É macaco véio. O cara sabe que o motoca não quer saber de confusão com polícia. Chega a polícia, de repente quer ver documento da moto, quer ver uma habilitação, fiscaliza a moto, tá com um pneu careca. Então o cara usou de muita má fé aí com essa senhora que trabalha com a gente. Explica aí. É como se eu tivesse pedido. É, agora eu tô aqui faz mais de uma hora pra poder resolver isso e não consigo sair, não consigo trabalhar, não consigo nada. Breno, Breno, que eu sou do Real Burger aqui, ó. Cês tão sacaneando uma senhora, mano. Cês tão sacaneando todos os motoboys, todos os motocas que cês tão sacaneando. Porque o que vocês fizeram com ela, cês podiam fazer comigo com qualquer outro motoca. Na Itapura, que número que é aqui, pai? É o 1479. Itapura 1479, é o Real Burger. Pega o pedido pronto em 10 minutos. Não, o cara é uma totifaria do caralho aí, mano. Eu nem vou pegar o pedido dessa porra demais, mano. Pai, eu não consigo sair desse... Você sabe sair do porquê? O quê? Você não saiu? Ele mandou dar saída, mano. Só pra vocês entenderem, rapaziada, o que aconteceu? O motoca chegou no Real Burger, retirou o pedido e não deu saída. Realocou o pedido pra essa senhora, que trampa com a gente aqui no tatuapé. Uma senhora, mano. E aí ela foi lá na Boa Fé, no restaurante. O restaurante já sabia que tinha levado o golpe. Os caras já sabiam que tinha levado o golpe. Aí chegou pra senhora, uma senhorinha, mano. Na maior crueldade, pediu pra ela dar saída. Na hora que ela deu saída, o cara falou assim, Ih, seu pedido não tá aqui, já levaram. Olha as ideias do maluco, mano. Ele não quis levar prejuízo. É, ele não quis levar prejuízo. Aí ele meteu o louco, falou aí, fude pagar o bagulho pra ele, entendeu? É, ele vai receber metade desse pedido. É, exatamente. Só que aí ele colocou, ele colocou na sua comanda isso daí. Entendeu? Agora você vai ficar bloqueado essa porra aí, ó. Perigoso, até correu o risco de perder o... Hã? Ah, tudo bem. Eu já perdi agora, meu turno acaba as vezes. Real Burger, dando calote nos motocos. Então, quando você chegar na Real Burger, peça pra ver o pedido e conferir o número do pedido, mano.